E chegou a hora de falar sobre o clima em Sergipe. A Jéssica Cruz vai trazer todos os detalhes agora da previsão do tempo para amanhã em todo o estado de Sergipe. Boa noite, Jéssica! Oi, Juvan. Boa noite. Boa noite pra você que nos assiste. Olha, a quarta-feira vai ser de céu aberto em várias regiões do estado. No litoral, tempo aberto. Mesmo assim, podemos ter pancadas de chuva isoladas em algumas localidades. No Agreste, sol forte pela manhã e pela tarde. À noite, o tempo fica aberto e sem previsão de chuva. No Alto Sertão, sol com algumas nuvens, sem chuva. Vamos às temperaturas? Em Aracaju, sol forte, céu bem aberto. Mínima de 23, máxima de 29 graus. Em Macambira, o cenário é o mesmo. Mínima de 23, máxima de 30 graus. E em Canadá de São Francisco, sol entre nuvens. Mínima de 23, máxima de 35 graus. Vai esquentar, hein? Vamos agora à tábua de maré na capital, presta quarta-feira. Maré baixa às 8h05 da manhã. Maré alta às 2h11 da tarde. Agora é aquele momento da sua participação aqui na previsão do tempo. Eu já começo com o registro lá de Itabaiana. Quem mandou pra gente foi o José Silva. Muito obrigada. Parece que é o amanhecer, né? Muito obrigada, viu, José, pelo seu registro. Muito bonito. Tem também o registro lá de Itaporanga da ajuda. E quem mandou pra gente uma foto belíssima foi o Marcos Santos. Marcos, que cenário lindo, viu? Muito obrigada. Pra gente finalizar, temos um amanhecer também aqui em Aracaju, no Mosqueiro. Quem mandou pra gente foi a Ana Angélica. Ana, lindo, viu? Lindo o seu cenário. Belíssima foto. Você que quer participar também já sabe. Manda sua foto, manda seu vídeo, sempre na horizontal para o nosso WhatsApp. 99935 9302. E não se esqueça, nome e sobrenome que é pra gente colocar aqui na tela. Tchau, tchau.